Olá, seja muito bem-vindo. Vou apresentar para você uma das linhas de chaves de partida Soft Starter da WEG, a SSW06. Esta é a linha de chaves Soft Starters SSW06, microprocessada e totalmente digital. Essas chaves são destinadas à aceleração, desaceleração e proteção de uma ampla faixa de potência de motores elétricos trifásicos. Mesmo nos modelos padrões, a SSW06 possui características interessantes, como Interface homem-máquina ou simplesmente HMI destacável e com duplo display, de LEDs e LCD. Diagnósticos de falhas com salvamento de grandezas do motor na atuação do erro. Proteção eletrônica integral no motor. Função Kickstart para partida de cargas com elevado atrito estático. Bypass incorporado à Soft Starter, proporcionando redução do tamanho e economia de energia. Proteção de sobre e subtensão no motor. Proteção de sobre e subcorrente no motor. Possibilidade de ligação padrão, a 3 cabos, ou dentro do delta do motor, a 6 cabos, com uma corrente 58% menor na chave, mantendo todas as funções e proteções. Troca do sentido de giro, através de contator externo. 3 métodos de frenagem para parar o motor e a carga de forma mais rápida, com ou sem contator. Função Copy na HMI, permitindo copiar os parâmetros de uma Soft Starter para outra. Startup orientado, que guia o usuário para inserir os dados básicos para uma aplicação. E Função Soft PLC, um recurso que incorpora na SSW06 as funcionalidades de um PLC, permitindo ao usuário desenvolver seus próprios aplicativos em linguagem LADER, através do software gratuito WLP. Para outras informações, consulte as demais videoaulas, o manual do produto, contate nossa assistência técnica, ou venha realizar um curso no Centro de Treinamento de Clientes. O calendário de cursos está disponível em nosso site. Até a próxima!